Tem uma coisa legal que dá para fazer, que não é relacionada à segurança, mas eu acho interessante que você tenha. E aí a gente vai tocar aqui, olha, para voltar para a tela inicial. Deixa eu ver aqui se não vai aparecer meu número. Tela inicial, beleza. Chegou nessa parte aqui. Chegando aqui, você vai tocar, vai passar o seu dedo daqui e vai arrastar para o lado de cá. O contrário agora. Assim, olha. Vai passar o dedo até informações pessoais. E aí eu vou em informações pessoais. Chegando aqui, o que você vai fazer? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Não. Uma vez na tela de informações pessoais, você vai passar o seu dedo assim, até aparecer, olha, isso daqui. O local onde tem uma foto ou apenas uma bolinha com a inicial do seu nome ou do seu e-mail. É aqui que você coloca a foto de perfil no e-mail, mas não só no e-mail, dá conta Google como um todo. Mas o que isso significa? Vai aparecer no seu e-mail, no Google Fotos, no Google Drive e também no YouTube. Então, quando você estiver no YouTube e mandar uma mensagem no chat, igual vocês provavelmente estão mandando mensagem aqui agora, né? Eu não sei porque é gravado, mas eu sei que vocês mandam mensagem no chat. No chat, no campo de comentários, vai aparecer a sua foto, ao invés de apenas uma bolinha com uma inicial ou alguma coisa assim. E aí você toca na foto ou na bolinha com a sua inicial. Toca aqui para mudar. E aqui você pode pegar alguma dessas fotos aleatórias ou você pode passar o dedo daqui, arrastar para cá e ter acesso a opções como fotos do Google Fotos e fotos do dispositivo. Como assim fotos do dispositivo, Vinícius? Fotos que tem no seu celular. E é isso que eu vou fazer. Fotos do dispositivo. Navegar ou tirar uma foto. Toquei o dedo aqui. E aqui ele me pergunta. Você quer tirar a foto agora com a câmera ou você quer acessar mídia? O que é mídia? São as fotos da minha galeria. As fotos que já estão na minha galeria. Eu toco em mídia. E ele vai me trazer aqui algumas fotos. E aí eu vou escolher, por exemplo... Essa daqui. Toquei o dedo nela. Ele fala fazendo o upload da foto. E está aqui a foto. Eu vou posicionar ela. Está vendo esse quadradinho? Aqui, olha. A gente movimenta isso para cima ou para baixo para enquadrar a foto certinha. E aí eu movimentei. E eu vou deixar desse jeito aqui. Feito isso, eu vou tocar em avançar. Ah, Vinícius, minha foto veio de cabeça para baixo. Toque em girar que ela vai corrigindo, olha. Está vendo? Mas no meu caso já veio certinho. Então eu vou tocar apenas em avançar. Salvar como foto do perfil? Salvar como foto do perfil. Vai ficar desse jeito aí, olha. Salvei. Está salvando. E pronto. A foto do perfil foi atualizada. Toco aqui para voltar. Vou lá para baixo novamente. Vou descendo. E eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque a foto... Até que agora a foto já trocou. Mas o que acontece? Provavelmente você vai pensar assim. Ah, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Que a foto não mudou ainda. Essa foto, por incrível que pareça, a minha foi rápida. Mas demora para caramba. Tem pessoas que demoram até 3, 4 dias para a foto atualizar. Não me pergunte por quê. Para algumas pessoas muda no Gmail. E só depois de alguns dias que muda lá no YouTube também. Enfim, não sei por que o Google demora tanto assim para trocar. Mas, se apareceu a mensagem que foi trocada com sucesso, por mais que aqui ainda esteja antiga, fique tranquilo que você fez tudo certinho. Beleza? E aí uma outra coisa que a gente pode mudar aqui também é o nome. Está vendo que o meu está escrito 40 mais digital? Por que isso? Porque no passado o canal se chamava 40 mais digital. E na época que eu criei esse e-mail aqui, para fazer as aulas, o nome do e-mail era 40 mais digital. Hoje, não é mais, é 60 mais digital. E eu vou trocar esse nome que está aqui. E aí eu vou trocar aqui nessa setinha. E aqui onde está nome, eu vou colocar 60. E aqui onde está mais digital, eu posso deixar do jeito que está. Se fosse meu nome pessoal, como eu faria? Eu colocaria aqui Vinícius e aqui Cane, que é o meu sobrenome. Vocês podem fazer o quê? Olhar se o nome de vocês está do jeito que vocês querem e colocar aqui. Vinícius, eu posso colocar um apelido? Pode, sem nenhum problema. Tá joia? E aí, feito isso, você pode tocar o dedo no meio da tela aqui assim, só para tirar o seu teclado. E aqui embaixo, vai ter o botão para salvar. Também é uma informação que provavelmente não vai ser atualizada agora. Aqui já mostra 60 mais digital, mas pode ser que você continue vendo como 40 mais digital. Ou, no seu caso, com o seu nome antigo por algum tempo ainda. Beleza?